O futuro chegou. Lembra quando éramos jovens e parecíamos todos tão promissores? Tínhamos a vida toda pela frente e pensávamos que com dedicação e sorte podíamos ser o que quiséssemos. Podíamos até desistir daquilo que queríamos e mudar de direção porque nós tínhamos tempo. Os anos passaram. Olhamos para trás e vemos que muitos daqueles sonhos e daquele sentimento de poder que a juventude nos traz ficaram pelo caminho. O futuro chegou e já não somos tão promissores como antes. E o futuro também já não nos promete muito. O tempo passou e o que nós queríamos para nós se perdeu entre um e outro dia em que era preciso quebrar pedras. A vida, afinal, não é fácil como imaginávamos. É bom lembrar do frescor daqueles tempos, mas mesmo que nem tudo tenha dado certo ou tenha sido como esperávamos, sinto-me feliz e satisfeito com o rumo que tomei. A vida é muito curta, meu irmão, e já que não podemos voltar atrás, também não vale a pena ter arrependimentos. O mais importante é tentar entender nossas escolhas e ser compreensivos e gentis com as nossas experiências. Se não foram as melhores, que ao menos tenham nos ajudado a nos tornarmos pessoas melhores. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia.